É melhor despachar, querido. Estou a tentar. Estou a tentar. Vim da equipa. Equipa? Vamos deixar isto muito claro, querido. A rainha aqui sou eu. Vamos lá, querido. Ela está a chegar. Mas o que é que eu faço? Nós tínhamos um acordo. Ouve, querido. Eu desconfio que não és capaz de cumprir a tua parte. Tu podes dar um disfarce. Certo? Contem comigo. Isso não é para mim, querido. Eu amo-te, Ramon Rá. Eu sei, querido. Era o lugar certo para uma deusa como eu.